Fala Júnior, ó, tô passando aqui no Jornal VIP pra trazer as informações do nosso giro de notícias pro pessoal de casa ficar bem informado em pouco tempo com assuntos que estão em destaque aí nos nossos municípios lembrando que é o oferecimento de um time de parceiros, olha só, estão todos em destaque na nossa tela interativa Benatimóveis e Titico Despachante e olha só essa informação, no início dessa madrugada um grave acidente foi registrado no município de Brusque o motorista de um avan ficou cerca de duas horas preso nas ferragens após colidir contra uma caçamba o acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã na avenida Beira Rio foi feito o resgate e em seguida o ferido foi encaminhado ao hospital Azambuja e aqui em Tijuca os motoristas estão indignados com uma placa de sinalização quem é caminhoneiro e acessa o viaduto da BR-101 no sentido praça já percebeu que a placa de sinalização está alguns centímetros mais alto do que a ponte isso aconteceu pelo recapiamento que foi realizado no asfalto dessa forma os caminhões passam pela barreira mas acabam colidindo no concreto e nas últimas horas teve morador aqui de Tijucas acionando o corpo de bombeiros, olha só o seu Edno João da Luz, morador da rua Rio de Janeiro no bairro Universitário encontrou uma colmeia de abelha na árvore do quintal da sua residência é claro que ele tomou um susto e acionou o corpo de bombeiros para fazer a retirada da colmeia para a gente fechar o giro, que tal uma tarde de diversão e aventuras com a criançada nesse final de semana? anota aí na agenda neste sábado em São João Batista acontecerá uma edição do Aventure-se no Bosque a partir das duas da tarde o evento terá atividades como falsa baiana, teia de aranha, pintura facial, tirolesa e ponte de corda e todas essas atividades voltadas à criançada serão feitas de forma gratuita e você pode acompanhar E esse foi o nosso giro de notícias, nessa quinta-feira eu volto contigo aí Júnior para trazer as informações para o pessoal de casa e ó, todo dia tem giro de notícias, informações de maneira rápida e dinâmica no nosso giro dentro do Jornal VIP ou então lá nas nossas redes sociais